O jogo é sério, na maioria das vezes, mas de vez em quando os cara colocam uma arma que dá uma desharmonizada no jogo. E nós vamos falar hoje disso, das armiches nos jogos que são um tanto viajadas, um tanto engraçadas e que foram longe demais em alguns aspectos em relação ao que é o jogo. Sabe, elas perdem um pouquinho a mão e é bem engraçado isso em muitos casos. Então hoje, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa seu banquinho e vem comigo para o vídeo. Skyrim é um jogo massivo de RPG de mundo aberto e sem sombra de dúvidas, o que não falta é coisa para você descobrir, itens para você pegar, quests para você fazer. Diferente de todas as armas que nós temos no The Elder Scrolls V Skyrim, nós temos esse cajado que é o Wabajack, que é uma arma um tanto peculiar dentro do jogo. Para você consegui-la, você precisa fazer todo um rolê, toda uma quest ali com aquele mago boladão lá, uma quest muito bizarra para o sinal. E aí, você finalmente consegue o Wabajack. O legal do Wabajack é que é um negócio totalmente roletado, um negócio totalmente aleatório e engraçado que pode mudar o curso total da batalha. Como que ele funciona? Toda vez que você casta o Wabajack, ele pode simplesmente soltar uma magia de fogo ali, uma explosão de choque, ou pode transformar um inimigo em um guerreiro da Edra, ou transformar ele em um caranguejo, uma galinha, uma galinha que explode, pois é, ou deixar ele invisível em forma de espectro, fantasma, ou simplesmente dizimar o inimigo, ele vira literalmente pó dentro do jogo. Pois é, essa arma é um tanto peculiar e engraçada ao mesmo tempo, porque ela pode mudar o curso da batalha de uma forma muito estranha. Tem uns inimigos gigantes e fortes, você aperta um botão, conjura e ela pode transformar o cara em uma galinha, literalmente. Então, é algo extremamente engraçado, extremamente cômico e é uma das armas mais divertidas do Skyrim no nível zoeira aí, sem sombra de dúvidas, é fenomenal. No jogo Blood, um dos jogos ali que foram na onda do Doom na época, que era o jogo de primeira pessoa, rock'n'roll, aquele estilo bem dark, aquela paleta de cores não tanto escuras, e cheio de capirotitos na tela, demônios, vampiros, etc. Basicamente, esse era o Blood, ele tinha sua pegada, mas ele era altamente inspirado no Doom. E ele tinha uma arma, que era uma arma bem engraçada, mas era extremamente legal também, que era a arma de voodoo, um boneco de voodoo. Sim, simplesmente, você mirava sua arma nos inimigos, mas você segurava o boneco de voodoo e você começava a espetá-lo. Ao fazer isso, obviamente, né, o boneco de voodoo funciona assim, você faz algum dano no boneco e ele afeta uma pessoa que você quer. Isso acontecia com os inimigos, só que você só precisava mirar neles, não precisava colocar o nome ou pedaço de cabelo, não. Então, você colocava o espetá-lo e o inimigo tomava dano e morria. Era um negócio totalmente engraçado. Uma arma extremamente criativa, cara, porque é um jogo bem antigo e na época isso aqui era bem da hora, né. Até hoje em dia, essa criação é fenomenal. Um boneco de voodoo que você espeta e mata os demônios, cara. Tem coisa mais legal que isso, eu não sei, velho. Infelizmente, você precisava achar outro pra você encher a munição, o que não te dava um uso tão ilimitado assim. Mas ainda assim, quando você pegava, era extremamente divertido de se usar. Elder Ring é um jogo maravilhoso de RPG e aventura de mundo aberto e ação e etc. Um jogo cheio de criaturas grotescas e, como se não bastasse, também tem umas arminhas grotescas de Elder Ring. Algumas armas são até peculiares no design, mas uma em específico chama a atenção, porque ela é simplesmente um dedo. Sim, os caras já têm ideia de adicionar um dedo dentro do jogo. E o melhor é que esse dedo, tipo, ele cresce, dependendo do golpe que você solta, ele cresce e dá um peteleco nos caras, jogando os caras pra longe, velho. E imagino os caras sentados numa mesa de reunião falando, quais armas nós vamos fazer hoje, Tietchan Miyazaki? Pô, vamos fazer um dedo que dá um peteleco. É melhor ainda, o dedo cresce e dá um peteleco, o cara voa. Beleza, vamos colocar no projeto aí, você vai receber um aumento amanhã. É isso, apareceu o dedo do Elder Ring. Essa arma é fenomenal. Ela pertence a um dos chefes do jogo, caso muitos não tenham percebido, que é o Rikard, inclusive. E é da hora, eu acho que é uma dos visuais mais únicos do jogo e que chama muita atenção. Não é extremamente poderosa, nem nada, mas é divertida, pelo menos. Uma das armas mais legais dos jogos que eu já vi é a arma do Saint's Row, que é a Dubstep Gang. Inclusive, a gente já falou num outro vídeo de armas engraçadas aqui. Essa arma era bem interessante, pelo fato de que você podia mirar nos inimigos, ela tocava um dubstep muito legal e os inimigos começavam a dançar. E aí, né, outra arma muito semelhante com ela surgiu lá no Ratchet & Clank, que é um jogo de plataforma e aventura, que tem gráficos e um estilo artístico muito bonitinho. Esse jogo, eles adicionaram a arma que se chamava Groovy Tone, que é basicamente uma esfera de disco, daquelas músicas de discoteca lá dos anos 80. E o legal é que quando você taca ela, ela espalha em áreas, você pode até fazer um upgradezinho pra ela atingir maiores áreas, e os inimigos param de atacar, param de se mexer e todos começam a dançar. O fenomenal aqui é que simplesmente todos os inimigos possuem uma animação de dança feito pra esta arma, o que é maravilhoso e é um detalhe muito curioso e muito divertido no jogo. Eu adoro essas coisinhas que mesclam a dança no meio de um jogo de ação ou aventura, e do nada os bichos começam a dançar como se fosse um musical. É um negócio que quebra suas expectativas num jogo, quando você tá ali na sua ação ou fazendo um negócio mais sério, e você tem essa quebra de expectativa, é muito divertido. E essa arma, sim, comandando o Step Gun pra mim, é uma das armas mais fenomenais dos jogos. Dead Rising 2, ele é criativo em muitas das suas armas, cara. É muito zumbizão na tela e é cheio de coisa criativa. É carrito em porra, atropela muito zumbi. É um negócio totalmente caótico e maravilhoso. E uma dessas criações que você pode fazer no jogo, que veio de uma das DLCs dele, é o Pegasus, que você pode combinar um cajadinho de unicórnio, né? Tipo aqueles negocinhos, aqueles cavalinhos que você monta, criança monta ali, né? Com um bastãozinho de unicórnio com fogos. E o fenomenal disso aqui é que você pode ir lá, encravar isso em um zumbi, e ele vai sair voando como se tivesse ativado os fogos, e depois ele vai explodindo mais bela coisa do mundo. É maravilhoso o efeito, né? Pena que você usa a arma pra sacrificar, e ela não vai batendo e os zumbis vão voando e explodindo. Seria legal. Mas é muito criativa essa arma, e é muito louco o que acontece, e totalmente caótico. É um negócio que faz o zumbi pegar, e o impulso e explodir como fogos. Creme de la creme, o cara que fez isso aqui. Gears of War. Um jogo extremamente sério, na maior parte do tempo, com personagens extremamente bombadões, atirando em ETs maravilhosamente. E o que que falta pra completar aqui? Sim, uma arma que dispara galinha. É isso daí que nós temos, que é a Cluck Shot. Pra você conseguir essa coisinha maravilhosa, você precisa fazer um ato do jogo, na dificuldade insana, que é algo bem difícil, e você precisa achar umas caixinhas de munições que tem pelo cenário, e derrubar. Isso daí é necessário pra mais na frente. Depois que você for, e derrubar essas caixinhas de munição aí, você, simplesmente, ao derrubar a última, você vai entender o porquê você derrubou tantas. Na verdade, essas caixas de munição serviram, pra montar uma espécie de nave, um navio, pra uma galinha pirata, sair voando de baixo ali, e sair dropando essas armas de Cluck Shot, pra você, onde você pode pegar, e finalmente usar o seu lança galinhas, dentro do jogo. É maravilhoso, é fenomenal. E muito divertido, por sinal. E meus queridos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau. 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 Tchau, tchau.